Eita! Eu não vou mais. É. Tava bom demais pra ser verdade aí, três, né? Agora que eu vou... Será que eu sei que vai te irritar? Oh, nice que a gente vai ficar tudo no mesmo hotel. Aí sabe que da hora estarinho? Gravar vários vlogs e colocar a cara do Castanhari, velho. Nossa, eu vou armar muito inscritos. Não foda-se, não tem essa. Tem como uma pessoa desconhecida lá. Aí você mete uma thumb que ele aparece, entendeu? Ah, só por coincidência. Pois é, mano. Vou gravar vários vídeos com o Castanha e tal. Mas não, eu não quero ser. A gente grava trollagem, sabe? Ah, acordando Castanhari, kkkkk. A gente entra no quarto dele. Puta, vai ser muito divertido. Ele vai adorar a viagem. Ele vai adorar a nossa zoeira. RS, RS. Nossa, o cara já vem me atirando. Rainbow Six é assim, nego. Você queria que ele pedisse licença? É. Queria que falasse oi, tudo bom? Ô, Starinho, sou seu fã, velho. Castanha, a gente tá fazendo uma... Te vinguei, Star. Sim, sabe? Como é minha primeira E3, cada um vai me pagar um jantar ou um almoço. Tu quer participar ou não? Não. Matei dois aqui, agora alguém me levanta. Ah, morri. Não, 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 não importa. Pois é, tá lá em cima. É da hora que nesse esquema de primeira E3 do estéreo a gente não fez com ninguém no passado, né? Castanhari, né? O que? O esquema da primeira E3 aí, pagar um jantar, um almoço. Pode ir. Oi coração. Pois é, se você subir aí, você consegue pegar ele. Que? É, ele tá aí nessa salinha. Ele tá aí nessa sala, ele tava em pé aí nessas máquinas aí, ó. Não, do outro lado. Do outro lado. Aí. Mas que escroto. Nossa, como você é escroto velho, na moral. Ah, eu digo que tá te ofendendo já. Ah, vai tomar no seu cu, você é outro. Quero novos amigos. Uuuuuh. Nossa, o Zé Germain? Não, ele atirou aqui e eu vi o brilho. Quando ele atirou aqui eu vi o brilho da arma. Caramba. Se tu for pra E3 esse ano vai ser a tua primeira E3 também, não vai? 5K? 5K? Vai. A gente tá combinando de, como é a nossa primeira E3, o Castanhari pagar um almoço. Pra todo mundo. Ele, ele já aprovou o meu. Que quer queira? 5K, ai ó. 5K, muito obrigado a todos os presentes nessa partida. Já deixa o seu like aí, eu já vou postar o vídeo assim, foda-se. Caguei. Quer ver o vídeo completo vai no canal dos caras. Mentira, a pessoa... Ninguém tá gravando? Eu tô. A Filipa também tá, que eu tô ligado. Já também tô. Nossa, já não preciso fazer mais nada nessa partida, gente. A Yona me levantou no meio, era pra eu ter morrido na real. Ok. Eu só gravo quando eu dri... Eu acho muito legal. Mas eu posso escolher o restaurante? Pode. Porra aí, na moral. Vamos todo mundo pagar In-N-Out pro Stereo? Voltar com 300 quilos. Não, pro Stereo? Pro Stereo? Não filha, você, você. Se eu for pagar sua conta no In-N-Out, eu vou sair daqui falido. Vou ter que deixar meu canal lá no In-N-Out. Ah, vamos pagar pro Stereo. É que o Stereo é pequenininho e ele come um pouco. Come o caralho, tá ligado? Que ele tem que ensinar pra comer hamburguer e comer 6 e 7 hamburguer de uma vez só, velho. Foda. Não vou pagar hamburguer pra ninguém, não. Quero que vocês vão tudo tomar no cu. Cara, o Stereo vai no McDonald's. Ele pede 6 McFish e 6 Xburguer. Não, quarteirão não é Xburguer, não. É quarteirão. É 6 McFish e 6 Quarteirão. É. Mano, inclusive, isso me fez lembrar uma história da minha primeira E3. Cadê o conto pra vocês aí? Ah, conta agora, conta agora. Ah, não dá pra contar agora não. Melhor contar depois. Não, conta agora se os inscritos não são seus amigos. Então, são, mas eu acho que talvez valha um vlog só sobre essa história. Cadê o conto? Não, vai ser vlog de primeiras histórias. Ah, eu só queria... Eu só queria falar. Vlog play? Vlog play é o futuro. Ah, os caras tão médios. Ah, os caras tão médios. Ah, correndo aqui. Que idiota, que idiota. Vou jogar o Venenoают. É o Venenoaut. É o Venenoaut. O que? Não, não vou pegar o Venenoaut. Vai virar uma fusontul, mano. Nossa, é curto. Ah, é. Não pode pegar nada. Cara, tem que deixar o Bond feliz. Cara, eu quero muito ver o Drizzy no Venenoaut. Vamos ver se ele vai atender o Hype dele. Ah, mano, olha esses caras como é que eles jogam, velho, meu Deus. Aposto que agora você é com dois braços. É, com dois braços, mas as pernas eles não tem, porque eles ficam parados. E aí, Ana, tá lá no cantinho, na porta lá, esperando alguém entrar. Aí, ó. Eu morre, né? É, tá um aliado. Vai, Batif, eu acredito. Tem cara de todos os lados, fodeu, velho. Tá dançapão em cima, tá aberto. Se você morrer dançapão, foi a Filipe que abriu, você perdeu. Ah, fui eu que abri mesmo. O desativador foi protegido novamente. Tô querendo te enganar, Batif. Ó, na real, eu vou sair fora, peidei e saí correndo. Sabe onde tá a bomba, pelo menos? Eu não faço ideia de onde ela tá. Vai cair no mesmo lugar aqui que ela tá. Desculpa, pessoal. Eu tô ansioso, eu tô ansioso. Espero que eu sei que tem câmera da Valkyrie pelo mapa. Vai. Tá em cima. Eu abri essa porta. Eu vou sair fora da Valkyrie. Eu sei, eu tô rodeando o mapa porque tem cara rodeando, se eu pegar os caras que estão marotando. A gente fica olhando o drone e marco pra você. Bora filipeta, confira sua cala em. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Não deu, desculpa. Eu tive que tentar, eu tive que tentar. Eu não ia soltar o bagulho no meio nem fudendo. Vai querido. Aí fudeu mano, porque aqui só eu tô jogando. Chamei dois pro player, um youtuber que joga no volante e preciso do Drizzy aqui. Ele é gordo né, ele ocupa bastante espaço. Porque o Drizzy ele tem uma piroca rolinça. Tem uma piroca rolinça. Até desligou o microfone esse imbecil. Puxou o cabo. Puxou o cabo no cu. Ele tenta imaginar a minha piroquinha roliça. Opa, esse cabo é rolinça também. Deixar o microfone inferno. Mantenha a área e as bombas protegidas. Puta, eu peguei o pulso e agora que eu lembrei que eu odeio ficar segurando a porra do... Tô zerado! Eu e o Yonio Padi. Caiu dois boludos perto de mim. Eu matei os dois no soco. Tava em live né? Tava em live. E eu, 15 bala na pistola. O maluco de AK veio pra cima de mim e matei o maluco na pistola também. Foi diferente. Joguei muito mano, na live joguei muito. Tipo, matava 4 antes de morrer sempre, tá ligado? Você não contou pra galera da live que era um vídeo que você colocou lá? Que foi só o highlights, eu pedi highlights ainda. Que era tudo cortado. Ô louco, mandei tantos salvos, filho. Ô, o Zé pro gamer. O Zé pro gamer como? Ganhou vários salvos. Is that true? O Zé não é mesmo. O Zézão é bem maneiro. Bem maneiro. O Zé é. Gosto do Zé. Quem não gosta é mané. Ah, comei isso. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Como é que você não consegue saber que eu tava ali? Come meu cu, tu falou? Come meu cu. Ai, que criadão, mano. Patife, hoje não pode comer carne, Patife. Olha! Que zoado, velho. O meu cu pode que é só gordura, mas o teu não. Hoje não pode comer. Gordura também é carne. Nossa, que escrota. Esse monte de Ash, velho. Gordura é carne, Patife. Gordura é carne também, porra. Mas não é? Lógico que é. Quer dizer, gordura é gordura e carne é carne. Mas gordura na carne é gordura. É carne. É gordura. Não, gordura na carne é só gordura na carne. É gordura. Eita, Iona. Caralho. É a Ash, vai ir mais caro. Nossa, por favor, matem essa Ash. Nossa, lindo, sério. Caralho, ficou demais. É o último dos meus caras, hein? Toda vez que eu jogo nesse mapa, eu não consigo matar um. É um negócio de mapa, não. Eu não consigo desenvolver um jogo nesse mapa. É que eu jogo oficialmente de todos os que eu odeio. Esse é o que eu menos odeio. Não, acho que eu não enxergo a pessoa mesmo. De todos, de todos os mapos que eu mais odeio, esse eu acho que eu... Só não é o que eu menos odeio, porque... Não, mentira, é o que eu menos odeio. Ah, universidade você mais odeia. Não, universidade é o top. Eu odeio, eu odeio. Nossa, como eu odeio aquele mapa, mano. Que mapa mal feito, que bagulho... Judiada. Mas todo dia que ele grava um vídeo na universidade, ele fala Antes que eu me esqueça, eu odeio esse mapa. Nossa, odeio muito a universidade, velho. Eu era assim com favela, mano. Fronteira até era assim, né? Eu gosto de favela, eu gosto de favela. Não, Fronteira sou eu que odeio muito também. Fronteira sempre foi o meu mais odiado. Aí eles lançaram a porra da universidade lá e... Mas a parada do mapa, ele é ruim até você aprender a jogar nele. Depois você aprende a jogar nele e fica maneiro. Não, não é não. Eu sei jogar na fronteira. Eu odeio a fronteira. É, eu gostei do litoral. É, eu gosto do litoral. Eu gosto do litoral, eu gosto do... Eu gosto do... Aquele... O da... Da operação corvo lá. Da Red Crow. O... Não é que eu não gosto do mapa. Eu não gosto de jogar no mapa quando eu não sei. Tipo, ah, eu odeio esse mapa. Não, eu não ligo de não jogar no mapa quando eu não sei. Aliás, eu acho bom gostoso quando o mapa lança, ninguém sabe. Tá ligado? Tem várias marotagens novas. Acho mó da hora. Eu não gosto de jogar em mapa... Em mapa zoado. Mas esse do Yacht é zoado, velho. O mapa é ruim. Pô, o Yacht... O Yacht é de qualquer um, mano. Só uma linha e ele... Ah, ele é o que eu menos odeio. Mas eu odeio muito também. 10 segundos pra entrar. Agora... Agora... Malandro, fronteira e universidade eu quero. É faculdade ou universidade? Nossa, fronteira eu gosto. Universidade. Nossa, universidade, mano. Aquele mapa é muito zoado. É, universidade é... E pior que esse mapa universidade até é mó tempão. Tem, até é mó tempão. Esse que dá mais raiva. É só por isso. Ele... Ele não foi assim. Foi ele pra aquele montinho lá de... Ele tá acima de mim, John. Pra acima de mim, velho. É quebradaço. Ah, eu ponto... Eu não entendo porque que eles liberaram aquele mapa horroroso. Não consigo entender, mano. Acho que nunca entenderam aí. É que eu ia te falar. Quando eu joguei aquele... Aquele mapa no... No... Easter Egg do cenário lá. Eu falei... Pô, podia ter esse mapa aqui, né? Ah, sério? Que arrombado, mano. Que nojo, velho. Nossa, que escroto, mano. Tá tomando pirocada? Eu meti uns 5 barras aves nessa partida. Mas agora o maluco fez um bagulho ali que... Meu Deus. Você fez aquele 5 que tá... O que? Você fez aquele 5 que tá... Você fez aquele 5 que tá... As únicas que eu domar. Você deve recuperar o desativador. Não, pior que não. Aí depois a gente começou a jogar bem e tal. Perdemos um round. A gente deve ganhar. A gente não vai perder, não. Mas é que dá muita raiva, velho. Tem umas coisas desse time que dá muita raiva, velho. Felipe, eu tinha um cara olhando a câmera e marotando aí. Não dá pra te fazer. Não, eu matei. Eu que tava aqui, eu... A Valki? Beleza, é. Não. É agora, Felipe. Qual é o seu nome? Já me viu. Cara, mano, eu não gosto mais do martelão também. Era um personagem que eu achava muito nice. Hoje em dia eu tenho uma preguicinha deles. Tem o que fazer? Eu... Eu vou enjoando os personagens. Ah. Caralho, eu nem vi o tiro, mano. Que porra foi essa? Ah, e o Yeager tava marotando. Não, eu tenho o que fazer. Quando os caras começam a pular muito pra fora do mapa assim, é mais difícil. Eu tinha dois ainda. Ah, eu não gosto de mal. Vamos ganhar, time? Agora é a hora, hein? O senhor tem muitos quilos. Muitos quilos ele tem. Pelo castanho. Ele é gordo e eu também. Nossa. Vamos comer, né, Naut? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é que é que tá? Onde é? Onde é que tá? Onde é que tá? Ah, mano? Acredito que o cara tá perseguindo minha Twitch tanto tempo pra... Ai, a gente teve de tédio. 10 segundos pra inserção Eu vacilei Eu vacilei Inserção em 5 segundos Tô vacilando O desativador está protegido novamente Você deve localizar e desativar uma bomba Você deve recuperar o desativador O play atualizou, agora todos os alertas estão aparecendo na tela Isso me irrita tanto Mas eu ativei, não ficou assim É então, eu tenho que desativar, mas atualizou e eu esqueci de tirar E toda hora ficou aparecendo alguém na tela aqui Ah, de novo, nojentinho, tá lá no mesmo lugar pra ti Esses malucos são muito escrotos Lá em cima, no cantinho, em cima da máquina, você sabe, né? Em cima dos PC ali, onde eu tô? Caralho, uma câmera da volta que me viu, velho Nossa, que maluco arrombado, mano Que maluco arrombado, velho Tem outro lá em cima, Iona Quem tá aqui, sério? Tá cover aí Tá, peraí, Iona, vou soltar o drone Ah, é sério, Ubisoft? Se fodeu, o vídeo deu de 5K aí, foi bom breve Por caralho, deixa o seu like aí, a gente vai ganhar mesmo Um beijo e tchau! Não relite nada, a partida inteira pra galera ver aí o servidor do Rainbow Six Esse é o servidor aí do jogo, pessoal Um beijo, tchau!